Olá, o governo federal apresentou à imprensa os programas e ações de enfrentamento à violência contra crianças durante e depois da Copa do Mundo. Acompanhe agora a entrevista da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvate, realizada no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Todos muito animados com a abertura que aconteceu ontem, nós brasileiros obviamente muito felizes com a vitória do Brasil, mas nós todos muito satisfeitos para que este evento, esta Copa Mundial, se transforme efetivamente num grande evento de integração entre os povos. Que nós possamos sair deste evento esportivo com os laços mais fortalecidos na integração, no respeito e na dignidade de todos os povos. Nós tivemos um trabalho enquanto governo federal, governos estaduais e governos municipais, muito intenso de preparação para podermos estar dando segurança, tranquilidade e realizando um grande evento nesta Copa do Mundo. O Brasil, como todos sabem, é um país de dimensões continentais, nós temos um sistema federativo, onde compartilhamos responsabilidades, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Por isso que nós tivemos um trabalho muito intenso, determinado pela presidenta Dilma, de reforçar a integração entre os responsáveis, tanto na área de prevenção, de proteção e de repressão a atos que pudessem que pudessem atingir crianças e adolescentes. Esta foi uma determinação muito clara. É bom sempre lembrar que o Brasil realiza grandes eventos normalmente, todo ano. Só para ter a dimensão, o carnaval no Brasil movimenta mais do que o dobro dos turistas que nós vamos estar recebendo de outros países e mesmo os turistas internos. Portanto, grandes eventos são rotina no Brasil. Além do carnaval, nós temos os réveillons, temos as nossas festas religiosas, também em várias regiões do país que movimentam milhões de pessoas. Temos festas da cultura brasileira que também movimentam milhões de pessoas. Então, a determinação de reforçar o trabalho de integração, ele se deu no fortalecimento da garantia de direitos. Então, nós estamos, como já fizemos na Copa das Confederações, trabalhando com os plantões integrados. Então, toda a estrutura do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras estão trabalhando juntas em plantão, no caso de criança e adolescente, fundamentalmente concediado nos nossos conselhos tutelares, que são os órgãos municipais responsáveis pelo acompanhamento de toda a situação que possa trazer qualquer tipo de prejuízo, sofrimento ou violência ou exploração de criança e adolescente, com equipes móveis dentro do estádio, no entorno do estádio e em toda a macro região envolvendo agora os eventos. Nós fizemos um reforço de equipar e profissionalizar, capacitar os nossos conselhos tutelares. Estamos com as equipes, com os equipamentos e com a capacitação em todas as regiões metropolitanas das cidades-sedes da Copa. E, além deste fortalecimento do sistema de garantia de direitos, nós também tivemos um reforço no outro eixo do recebimento e encaminhamento de denúncias. Então, nós trabalhamos reforçando o DISC-100, que é o nosso principal instrumento de recebimento e encaminhamento de denúncias. Ele já funciona há mais de 10 anos. Ele foi reforçado agora para a Copa com mais 30% a mais de atendentes para poder receber as chamadas, e encaminhá-las ao órgão responsável, seja conselho tutelar, seja ao juizado de menores, seja a delegacia que está destinada a atender. Então, o sistema de recebimento pelo DISC-100 já é o nosso principal monitoramento, encaminhamento e também de mapeamento de onde nós temos o maior volume e a maior incidência de situações que colocam em risco crianças e adolescentes. É através do mapeamento do DISC-100 que, inclusive, as operações policiais de repressão se dão a partir destas informações que recebemos cotidianamente. O DISC-100 funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, é um serviço ininterrupto. Além disso, para a Copa, nós estamos com outro mecanismo importante de recebimento e encaminhamento de denúncias, que é o aplicativo Proteja Brasil, que fazemos em parceria com a Unicef, nossa grande parceira. É o aplicativo que as pessoas no seu celular, no seu aparelho telefônico, acionam e, por GPS, tem no entorno de onde ela está toda a rede de proteção e de socorro para criança e adolescente. Então, ela pode, já pelo georreferenciamento, ter a rota, se ela quiser ir pessoalmente encaminhar a denúncia ou encaminhar o socorro, ou tem o telefone do Conselho Tutelar, da Delegacia de Polícia, do Hospital, para que, em qualquer situação, ela possa pessoalmente encaminhar a denúncia e o socorro daquela criança e daquele adolescente. Nós tivemos também um intenso trabalho para reforçar a legislação brasileira. Nós aprovamos a presidenta, aprovamos no Congresso, a presidenta Dilma sancionou a lei transformando em crime hediondo a violação e exploração sexual de criança e adolescente. Como crime hediondo, a pena é mais rígida, não há fiança, não há progressão da pena e, portanto, é uma ferramenta muito importante no sentido de desestimular os crimes de violência e exploração sexual. Além disto, com base na lei do estrangeiro, uma portaria, por determinação da presidenta, uma portaria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos, barrou, permite que seja impedida a entrada de pessoas que estejam condenadas ou estejam sendo investigadas por crime de pedofilia nos outros países. Esta portaria, inclusive, já foi aplicada, nós já tivemos pessoa barrada, tentando entrar no nosso país, tendo sido condenado por pedofilia nos Estados Unidos. E nós tínhamos uma informação de que poderíamos ter um fluxo bastante significativo de pessoas. Esta era uma informação dos órgãos de polícia internacionais que estavam também nos ajudando nesse trabalho. Então, a portaria foi uma determinação da presidenta, ela já foi editada e ela já, inclusive, surtiu efeitos. Com relação às ações de repressão, nós tivemos um trabalho muito intenso, a Polícia Federal, periodicamente, faz ações de repressão. Então, tivemos, além desta entrada no país dos estrangeiros, nós tivemos operações da Polícia Federal, onde foram desbaratadas, foram presos em flagrante, foram apreendidos materiais, equipamentos, principalmente voltados à questão de pedofilia. Como nós temos responsabilidades diferenciadas entre Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil dos Estados e as guardas municipais, as polícias dos Estados também realizaram ações descentralizadas. Eu quero aqui realçar a do Rio, nesta semana, que fechou estabelecimentos onde ficou comprovado, aqui na praia de Copacabana, exploração sexual, um hotel e um bar fechados. E outra ação também bastante contundente, no Ceará, uma rede de tráfico de pessoas, onde havia também a questão de crianças e adolescentes. Então, além das ações da Polícia Federal de repressão, nós tivemos uma intensificação de ações das polícias civis e das polícias militares também nos Estados. E fizemos todo um trabalho de conscientização junto aos brasileiros que prestarão serviços durante a Copa, que vai desde os pilotos das aeronaves, conscientizando o nosso pessoal nos aeroportos e nos portos e nos postos de alfândega, entregando material, colocando dentro do próprio passaporte, na conscientização, os motoristas de táxi, pessoal de bar, de restaurante, de hotel. Nós tivemos todo um trabalho de fazer uma campanha de muita intensidade, de conscientização, porque estas pessoas que atendem os turistas, eles são os nossos principais aliados. Todo este conjunto de ações que vai desde o fortalecimento do nosso sistema de garantia de direitos, o recebimento e encaminhamento das denúncias, o reforço no aspecto legislativo, legal, como também na repressão, consideramos que estes aperfeiçoamentos e esta prática que se ampliou agora na Copa, que já foi aplicada na Copa das Confederações e que é aplicada nos grandes eventos que o Brasil realiza anualmente em diversas oportunidades, este é um dos nossos principais legados a ficar para o benefício da população brasileira, de forma muito especial das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por isso que nós estamos muito felizes com os avanços obtidos, obviamente muito atentos, porque estamos absolutamente mobilizados, articulados, organizados para podermos fazer frente a toda e qualquer situação, denúncia e numa expectativa de que a Copa ela é uma grande oportunidade, inclusive para que as autoridades e os mecanismos de proteção, tanto governamentais quanto da própria sociedade brasileira, aproveitem esta oportunidade da Copa para aprimorar e aperfeiçoar a sua ação. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e ver que o tema da proteção das crianças e adolescentes desperta o interesse da mídia para além dos resultados dos jogos da Copa. Vocês têm um papel fundamental ao dar visibilidade tanto às violações de direito quanto às ações em favor de crianças e adolescentes que estão sendo tomadas aqui no Brasil. A ministra acaba de nos explicar o processo de denúncias de violência ou violações através do sistema Disque 100 e os vários sistemas que tem o governo brasileiro para proteger os milhares de meninos e meninas que estão expostos à violência no Brasil. O Unicef tem receio que com a Copa as crianças e adolescentes que já estão em risco fiquem ainda mais vulneráveis às situações de violência. Isso pode ocorrer em razão de fatores como o aumento de fluxo de pessoas, do consumo excessivo de álcool e até as férias escolares. Mas, como a ministra acaba de nos contar, não é que o Brasil faz uma vez cada 10 anos um megaevento, o Brasil faz muito megaevento, os sistemas existem para esses sistemas de proteção. Fora da escola, muitas crianças e adolescentes ficarão sem a supervisão de adultos, tornando-se mais vulneráveis às situações de negligência, trabalho infantil e até outros tipos de violações. Muito tem sido divulgado pela imprensa sobre um possível aumento de número de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes na Copa. Essa preocupação é legítima e é compartilhada. O governo brasileiro, inclusive, como a ministra acaba de nos informar, acaba de transformar a exploração sexual em crime hediondo e está realizando ações que ela acaba de nos contar, como resultado também dessa mudança legislativa e as ações no terreno. Quero aproveitar esse momento com vocês, jornalistas, para também apontar nossa preocupação com outra forma de violência, uma violência que, de tão cotidiano, tornou-se banal para muitos, que é o trabalho infantil. Dados do governo brasileiro mostram que o trabalho infantil foi a violência mais constatada em dois megaeventos no Brasil últimos, que é o Carnaval deste ano e a Copa das Confederações do ano passado. Talvez vocês verão muitos desses meninos e meninas vendendo produtos nas ruas e aos torcedores nas 12 cidades da Copa. Mas é importante lembrar que o trabalho infantil ocorre não apenas nos centros urbanos. Hoje, no Brasil, cerca de 3 milhões de meninas e meninos estão expostos a essa violação, principalmente nas zonas rurais, longe dos estádios aqui no Brasil. A responsabilidade de prevenir e dar resposta à violência é do Estado, é da sociedade e de cada um de nós, e vocês estão incluídos. Nos últimos dois anos, o Unicef tem atuado junto com o governo brasileiro para fortalecer o sistema de proteção às crianças e adolescentes. No contexto da Copa, como disse a ministra, o Unicef participou na agenda de convergência, que é uma coisa de vários anos, de preparações para melhorar ainda mais o sistema de proteção aqui da criança. desde o início, o Unicef sempre comprometeu a colaborar com uma abordagem que não se esgotasse na Copa. Mas, como já conversou a ministra, essas medidas têm medidas especiais para os jogos, para os estádios durante os dias dos jogos, mas são sistemas permanentes que vão ficar no Brasil para todo tipo de mega evento que o Brasil faz. E o Brasil faz muito a nível regular. Mas essas ações, por si só, não vão dar uma resposta a toda a violência. É preciso que todos se engajem no seu enfrentamento, ou seja, as pessoas que não podem aceitar essas situações como algo normal ou algo aceitável. Devemos todos ficar atentos e denunciar usando o sistema de denúncia que existe. Por isso, como parte dessa agenda de convergência no Brasil, o Unicef lançou uma campanha também estar nas suas mãos proteger, em parceria com muitos parceiros, incluindo o International Center for Sports Security. Considerando que o Brasil é o quarto país com o maior número de smartphones no mundo, com cerca de 70 milhões de aparelhos, a campanha convida a todos a denunciar casos de violência por meio do aplicativo Proteja Brasil, que a ministra acaba de nos contar. Desde a fase piloto, antes e durante a Copa das Confederações, o aplicativo vem ganhando adesões dentro e fora do país e, até o momento, cerca de 20 mil downloads foram feitos. Talvez, graças a vocês e a abrangência das notícias de vocês, vamos ganhar mais adesões a esse aplicativo depois de hoje. A Copa trouxe desafios e oportunidades. É o momento para olharmos os diferentes problemas que ainda persistem. É preciso continuar a fortalecer o sistema de proteção, assegurar o direito a aprender aos 3,7 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola, garantir o registro de nascimento a todas as crianças no Brasil. Como um exemplo, na área de educação, o Unicef está apoiando o que tem a ver com o esporte. Estamos iniciando um trabalho com os clubes de Santos e de Flamengo para beneficiar diretamente uns 70 mil adolescentes que estão nas escolinhas de futebol e os clubes de base, as categorias de base desses clubes, para garantir seus direitos, seu sonho de ser craque e seus direitos de estudar, de receber, porque o Brasil é futebol. Então, estamos trabalhando nessa agenda também, que é uma agenda futura. Hoje, o Brasil tem tudo para ganhar uma sexta estrela, ainda mais poderosa que a do Copa do mundo, na opinião humilde de Unicef, a estrela de um país que garante dignidade, justiça e direitos a cada criança e cada adolescente. E vocês podem ser nossos parceiros nesse esforço. Obrigado. Obrigado.